Ela foi embora Ela foi embora, nem me disse adeus Não dá nada, tô vivendo o jeito meu Ela nem ligou, eu nem liguei Eu não sou carro pra ligar, eu nem liguei Ela nem ligou, eu nem liguei Eu não sou carro pra ligar, eu nem liguei Tô curtindo agora a gatinha do segundo andar A gente tá botando pra quebrar Nosso romance tá irado Já tá dando o que falar Não tô nem aí, eu quero é curtir Sou eu que pago as minhas contas Deixa o resto se explodir Ela foi embora, nem me disse adeus Não dá nada, tô vivendo o jeito meu Ela foi embora, nem me disse adeus Não dá nada, tô vivendo o jeito meu Ela nem ligou, eu nem liguei Eu não sou carro pra ligar, eu nem liguei Ela nem liguei, eu nem liguei Eu não sou carro pra ligar, eu nem liguei Tô curtindo agora a gatinha do segundo andar A gente tá botando pra quebrar Nosso romance tá botando pra quebrar Nosso romance tá irado Já tá dando o que falar Não tô nem aí, eu quero é curtir Sou eu que pago as minhas contas Deixa o resto se explodir Música